Música Olá meu Mato Grosso do Sul, olá meu Brasil Hoje no Modo e Prosa A viola vai tini mesmo Hoje a moçada que tá aqui conosco Os meninos executam uma 10 corda E um anda pareadinho Igual o carreirinho de teta Na barriga da leitor Que eu vou falar pra vocês Hoje eu tô me sentindo em casa Descarte, sem caminho, tão à vontade que eu tô Com esses meninos aqui Eu tô falando de João Lucas E Walter Filho Música 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 O sertanejo é orgulho do nosso O chão brasileiro Boa sorte pra você no seu projeto Que Deus abençoe todos os seus planos E tenho certeza que vai pra muitos anos Amém, você sabe que a nossa parceria Não começou na porta do boteco, né? Com certeza E o seu Vartão, como é que você tá, Caboclo? Ê, Renatão, bom demais É um prazer muito grande pra gente Como o João falou Tá aqui Participando desse Moda e Prosa Mais do que especial, né? Essa nova fase do Moda e Prosa E a gente se sente muito Feliz de tá podendo ser um dos primeiros, né? Opa Daqui 10 anos a gente vai lembrar desse momento aqui, né? Se Deus quiser, bicho E vai ter muitos e muitos que a gente vai fazer junto Que a gente vai fazer A gente tá aqui pra Pra alegrar o povão O nosso Brasil afora Levar os talentos sul-mato-grossense Pro pessoal ver que aqui no Mato Grosso do Sul Também tem Bons músicos Bons intérpretes Bons compositores Como nós já falamos em outros programas aí Aqui tá a nata, fi Aqui Me desculpe o Goiás Que me desculpe Minas Mas no Mato Grosso do Sul também tem talento Cês tão vendo aí Já passaram outros já E com cês aí Mas eu quero ver como é que tá a carreira dos cês Como é que tá indo Agenda Telefone pra contato Vai falando com Meu diretor o Marco Bota na caconda no televisor Pra moçado não esquecer Show de bola É? Como é que tá aí? Ó Renatão A gente tá vivendo um momento muito feliz A gente tá com um novo trabalho aí Aparecendo Um EP com seis músicas inéditas Ao longo dessa Dessa trajetória João Lucas e Walter Filho Tem dez anos de estrada Somos aqui de Campo Grande Aqui do Mato Grosso do Sul Sempre defendendo Por onde a gente passa A bandeira do nosso estado A bandeira da nossa cidade E levando A Viola Caipira Como carro-chefe Né Bertão? É isso que eu sou É isso aí A gente tá Muito feliz Já faz dois anos Que a gente Costuma dizer assim É dono do próprio nariz Conduzindo a nossa própria carreira E é uma coisa Que dá autonomia pra gente Então a gente fica muito feliz De fazer o que a gente gosta Gravar o que a gente quer gravar E tentar conciliar o nosso estilo E o mercado Entendeu? É que é meio difícil Eu sei que o mercado aí A coisa anda meia Custosa Embaçada É Essa linha do raiz aí Essa linha Do raizão aí A coisa tá meia Meia balançada Mas Com talento Com vocês aí Garotada nova Que tem tudo A vida pra frente E tem vindo outros talentos aí pra trás Que eu já tô Tô sabendo também Não vai deixar a bandeira cair Entendeu? O Tião se foi Né? Grandes intérpretes já passaram Engraçaram Mas deixaram o seu legado aí E tem vocês aí Com esse talento tão bonito Maravilhoso aí Que não tão se escondendo Atrás de um chicretinho E tem um tal de chicrete Aí que só serve pra sujar a calçada Larga a mão desse trem Vamos pra moda Que tem melodia Tem começo, meio e fim Que faz o peonado a viajar Como é bonito A gente escutar uma história Uma moda Né? Né Vart Eu sei que é violeiro Eu sei que tem O dom de apertar as dez cordas Aí como é bonito Né não? Na verdade A gente que é acostumado Com música Né? Que tem melodia Que tem história Começo, meio e fim A gente fica até Um pouco meio que incomodado Com algumas coisas Que a gente Que o mercado oferece pra gente Mas a gente tem Os nossos gostos também Ah, mas A viola nunca vai acabar A viola nunca acabou Ela nunca esteve longe Vamos botar os numerais aí 67 Fala aí Vartão 679 Que tem um 9 agora na frente 8169 8888 Vai tá falando com Adalberto Blanco Esse é o numeral, gente Vai tá na cacuna Do seu televisor também Pra contratar essa dupla aí Eu sempre chamo a atenção Dos prefeitos Os presidentes de festa De rodeio De laço Aí Das grandes Encontros de violeiros Do Brasil Pra Prestar atenção Nesses números aí Presta atenção Nesses talentos Tá bom? Que a gente tá trazendo Aqui no Modo e Prosa Que é É pra Pro Brasil ver Que nós temos aí Uma imensa É É Um legado aí Uma imensa Nós temos dupla aí Pra dar com pau aí, né? Talento nós temos Pra que ficar prestando atenção Num trem aí Que não sei o porquê Mas Mas O mercado é Diferenciado A gente tem que Tem hora Tem que engolir uns Né? Pois é Eu acho que Tem espaço pra todo mundo Tem, tem espaço O Brasil é grande demais O que a gente não pode deixar é Se levar por modismo, né? Com certeza E manter uma coisa eclética Bastante variedade Porque o Brasil é rico nisso Sim E aproveitando o gancho Eu quero parabenizar os prefeitos Que Que vem fazendo encontros de violeiro Aí pelo Brasil afora Como Pochorel Como Quatro Marco Também lá no No São José do Rio Preto Também Barretão Barretão que vem aí Também Tem as queimas do alho Alô Oriente Alô Queijinho Tamo pronto Queijinho É só chamar Não é que não vai de novo aí Não é não Barretão? Rapaz Não aguento ver do vamo Vamos botar uma moda na prosa? Vamos botar Vamos lá Aperta essas dez cordas pra nós Vamos fazer mais um pagodão? Só se for agora Se chama O Trono da Saudade E moda Nós vamos aproveitar Pra dar uma ensaiada aqui Que faz o que nós ensaias também Moda e prosa Com João Lucas e Walter Filho Meu pagode é um pé de ventre E a viola é um provão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteio da viola Estremece o coração Sabateia a rapaziada E levanta Poeira do chão Por muito tempo Essa viola Fez o povo arrepiar A multidão A saudade E a matéria Delirar As mãos João Lucas Como é que cê João Lucas Cê tá avulso igual chinelo de saci Ou cê já tá comprometido Eu tô sorteiro, rapaz É, João Lucas também É, e esse menino é compositor Esse menino tem umas letras também muito boas E quando tá umas ferroadas Ele capricha num pedaço de papel Cês precisam ver E a hora que cê tiver Se cê puder mostrar uma letra sua aí E nós vai ter o maior prazer de ouvir Beleza Se cê quiser já aproveitar Tem que ter um lado bom de tudo isso, né Tem, tem, tem Claro, tem que aproveitar Ué, diz que quando dá o limão Tem que fazer uma limonada Ué, por que não, né Tem jeito de cê mostrar uma letra sua Pro Brasil inteiro conhecer o teu lado, compositor? Né, Bartão? Fazer um pedacinho da moda lá Que eu fiz pro Zé Rico Bora lá Grande homenagem A esse intérprete maravilhoso Que Deus já levou perto dele Vou tentar fazer aqui assim, ó Terminou a longa estrada Ar mestre que nos ensinou Foi morar bem pertinho do Pai Nas alturas com nosso Senhor Mas deixou um grande exemplo Sertanejo de coração Com suas canções inesquecíveis E sua voz cantando com emoção Suas brisas se escureceram Mas o céu ganhou um tesouro José Alves do Santos é rico O eterno garganta de ouro João Lucas e Walter Filho Aqui no Moda e Prosa É, menino, que bonito a homenagem Eu já escutei umas homenagens pra ele aí Que não chega aos pés dessa sua não Obrigadão Foi muito bem Inclusive a gente quer gravar ela Bem logo, né Eu, quando eu fiz ela Renatão Foi praticamente uma semana após a morte dele, né E a gente Eu sou eternamente fã da dupla Milionário José Rico E trago grandes lembranças, assim, de composições E o que ele falava também da música atual também É uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida A lição que o Saudoso nos ensinou, né Eu acho que o Brasil inteiro Tanto nessa área do sertanejo Deve muito ao Zé O Zé, além, ele tem boas composições também Demais, demais Um baita e um ser humano Quem conheceu, quem conviveu perto dele Tá aí pra dizer que era um ser humano extraordinário também O Zé tinha um, sabe Ele tinha uma áurea muito bonita E jogava bola pra futebol Então, rapaz Ele tinha É, diz que ele gostava de jogar uma pelotinha, né Ele teve uma oportunidade de fazer um Ele teve um time de futebol Correu pelo Brasil Fazendo esses jogos Os jogos beneficientes Ele teve O Zé passou Mas deixou aí um legado Ele deixou uma história muito bonita Pena que foi cedo Né É verdade Podia ficar mais uns 50 anos perto de nós Que nós tínhamos que aprender muito com esse homem Muito, muito, muito E o Zé, Vartal Gente, presta atenção nesse menino Esse menino Eu já falei nos outros programas que eu já fiz antes Esse menino Esse menino é um dos melhores vivoleiros que nós temos no Brasil hoje Viu Esse menino tem um talento aí Que a viola dele é uma viola limpa Uma viola que você consegue identificar Né E eu sou fã desse menino Eu falo menino porque Apesar da pouca idade A gente tem uma amizade muito bonita Né mesmo De vez em quando Nós tomamos uns querosene assim Uns guaraná Uns guaraná sem gelo Por aí Na caminhada da vida E nós até devemos dar umas caminhadas Eu, João Lucas e Walter Filho também Gente, eu me sinto à vontade Porque esses meninos são de casa mesmo Tanto o João Lucas e o Walter Filho Aliás, eu queria tanto que fosse meu parente, João Lucas Mas quando eu preciso dele, ele some Desliga o telefone Desliga o telefone Né, Bartão? Como é que pode? Você vai caçar o caboclo Caboclo sumiu Na hora da caçada Na hora de pegar, zagar E o homem foge O homem sumiu Não sei o que acontece com esse meu parceiro Ei, parente Os dentro do queixado é muito grande Sei que tá acontecendo com você não Deixa pra mim Deixa pra mim que eu sou canhoto É pra irmã da espinhada Mas eu deixo ele Não chuta, rapaz Não vai ali Não tem jeito, né? Bartão Fala um pouquinho Como é que tá Assim Fora a dupla Continua Eu sei que você continua amarrado, né? Dona Larissa tá ali com o cabreço curto, né? Pois é, rapaz Nós tamo não aí Não gastar aí de uns quatro anos, né? Tamo levando e empurrando com a barriga Até na hora que der Eu acho que eu vou comer bolo nessa festa Mas não sei não, viu? Diz que se o trem fosse bom Né? Ninguém Tinha que te estimulir E lá, rapaz Ia te estimulir no cartório Reconhecido firma, moçada Ele não é brincadeira não, moço Pois é Não tem pra onde correr, né? Não tem não, vi Ali você tá achando Que você tá passando a mulher pro seu nome Você tá passando as tuas traias pro nome dela, viu, vi? Mais ou menos É uma sociedade justa Que o homem não é Muito justa Muito justa Casamento é uma sociedade onde um é o certo e o outro é o homem, né? Gente, vamos botar uma moda na prosa? Bora Eu tenho que aproveitar vocês que eu sei demais da conta E ó, eu sei que gosta de viola Tá? Eles também cantam a modinha Quer ver como é que faz? Eu só vou mudar um pouquinho Vocês teve um sucesso que vocês estouraram No estado de São Paulo No Paraná No Mato Grosso Vocês venderam muito show por ali Tem como fazer aquela moda pro povo lembrar um pouco mais de vocês? Bora fazer Ah, nós vamos fechar esse bloco com essa moda dos meninos Depois nós votamos o outro bloco falando um pouco mal na vida dos outros Porque os outros falam de moda nós mesmo Com certeza Ah, não tem nada errada É chumbo trocado Vamos lá João Lucas e Walter Filho aqui no Moda e Prosa Abstrata sim Abstrata forma de amar Traz confusão no seu olhar Seu mistério é fecha de amor Que me enfeitiço é fecha de amor Sobrando no sul Me levando pra lugar nenhum Lá de Canadá que me enfeitiçoou Me matando de amor Quanto mistério Quanta incerteza Misturados com delicadeza Minhas pupilas dilatam com tanta beleza Vem ser minha princesa Tiro certo Um peito aberto Eu tenho ações que vem a cabeça Que nos acaba